Quem está adorando a Deus, vem aqui rapidamente, eu vou entrar numa área da mensagem aqui que eu não poderia entrar, que a hora não permite, mas deixa eu ministrar isso aqui, eu faço assim com a sua mão, olha para trás, aqui na sua frente, do lado esquerdo, há um irmão que está, não, não, olhe para a sua frente aqui, há uma irmã que está sentada aqui na sua frente, e atrás dela há um irmão de paletó, de gravata vermelha, levante sua mão meu amigo, isso, ok, vira aqui para mim, vira para mim, faça assim com as mãos, junta ela, estenda a mão de vocês para cá, Deus é o Deus do ouro, Deus é o Deus da prática, todo momento que eu estou pregando, meu filho, fale para mim por favor, para você entender, todo momento que eu estou pregando, eu estou olhando no teu rosto, e eu estou vendo providência na tua vida, aí o Espírito Santo me deu uma palavra, e disse, Samuel, diga a ele, que eu proíbo ele de desfazer, de vender alguma coisa, para querer fazer dinheiro, se ele não consegue, recurso para pagar, eu sou Deus do ouro e da prata, nesta noite eu vou agir com providência na vida dele, e como eu fiz o cordeiro aparecer para Abraão, para ter sacrifício, eu vou fazer a providência aparecer para você nesta noite, esse mês de junho vai ser mês de providência, e Deus vai mostrar que é Deus para você, aqui tem ouro e aqui tem prata, eu vou pedir a igreja para adorar a Deus, enquanto a igreja te vem adorando, você vai até ele, dá um abraço nele, e transfere a providência para ele, vai lá, igreja levante as mãos, igreja levante as mãos e glorifique a Deus, vem alto, adora, adora o mais alto, não, não, está baixo, tem que ser mais alto, mais alto, adora, esta noite é noite, esta noite é noite de providência, de poder, esta noite é noite, que Deus está edificando, esta juventude no estado do Rio Grande do Sul, Urabalá, pekualabá, sarabá, enquanto eu estou pregando aqui, Deus está dando ordem a anjos, e eles estão espalhados aqui nesse lugar, Deus está te servindo com vitória, 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 vai dar certo jovem, vai dar certo moça, vai dar certo rapaz, vai dar certo filha, vai dar certo, pastor Gervi, vai dar certo, vai dar certo o seu casamento, vai dar certo o seu mandato, vai dar certo a liderança diante da juventude, vai dar certo a sua saúde, vai dar certo, vai dar certo tudo aquilo, que Deus manda você colocar nas mãos, vai dar certo, porque Deus é fiel, Aleluia! Estenda a sua mão, por favor, pastor Gervi, Jesus está colocando uma unção de cura nas tuas mãos agora, receba ela aí, igreja, estenda as suas mãos em direção ao altar, vai me ouvindo e vai adorando a Deus, vai adorando mais alto, Jesus está colocando uma unção de cura nas tuas mãos aí agora, no momento que eu pedi, você vai saindo aonde você está e você vai visitar o pastor Paulo lá de Tramandaíba, quando eu estava falando o nome dele aqui, agradecendo pelo grupo de Tiago, eu vi um médico cirurgião operando ele aqui hoje nesta noite, o Espírito Santo me deu uma palavra e disse, Samuel, desde maio, foi no mês em que a enfermidade visitou o meu cérebro, e o meu cérebro passou mal e se sentiu mal, diga a ele que eu estou aqui nesta noite, diga a ele que eu sou médico dos médicos, diga a ele que ele vai sair daqui restaurado, diga a ele que ele vai sair daqui com saúde, que o demônio da morte que apareceu em maio, já está sendo repreendido, e eu vou dar vida a ele para a glória do meu nome, pastor Joazinho, vai até onde ele está agora e abençoe ele com o teu abraço, quando você abraçar ele, Jesus vai encher ele de unção de saúde, a igreja levante as mãos e glorifique a Deus bem alto, mais alto, glorifique, glorifique ao Pai, ao Filho, glorifique ao Espírito Santo, não, não, glorifique mais alto, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, não vos embriagueis com o fim que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, juventude, da segredo de Deus, no Rio Grande do Sul, por aqui, enchei-vos do Espírito Santo, nesta noite, para a glória de Deus, aleluia, 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 levante as mãos e adore bem alto, bem alto, mais alto, eu quero ouvir grito, 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 é para gritar, é para gritar, é para gritar, grita glória a Deus e aleluia, grita línguas estranhas, enquanto você está gritando línguas estranhas, Jesus vai visitar quem não é batizado com o Espírito Santo, Jesus vai visitar quem ainda não fala em línguas, você que não é batizado vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, comece a falar em línguas agora, Jesus está batizando agora, e quem é batizado vai dando dois, vai renovando os talentos agora, coloque a mão nos ombros de quem está ao seu lado, e vai adorando a Deus com ele, gritando, tem vergonha, não é para gritar, enche o fundo de ar e vai dando glória, toca nele que a unção é transferida, toca nele que a unção é refassada, toca nele que Deus vai curar, se Deus estiver te dando palave profética, profetiza, se Deus estiver te dando visões, entrega, Se Deus estiver te vendo as declarações Entregue a ela Deixa Deus trabalhar Aleluia Aleluia Fale perto dele Fale perto do ouvido dela Você vai dar certo Você vai dar certo Ei, você vai dar certo Recebe a cura, recebe a unção Recebe o poder Não dói para mim Recebe a cura Recebe a unção O som de hoje e a luz O som de multilégio em Deus E a noite e a luz Recebe a luar Eu sou de luz e a luz O som de conquista O som de multiplicação Levante as mãos e cante Recebe a cura, levante as mãos e cante Recebe ao sol O som de ouça a tira O som de conquista O som de multiplicação Recebe a cura Recebe ao sol O som de ouça a tira O som de conquista O som de multiplicação Levante as mãos e cante Levante as mãos e cante Pastor, se eu ficar dando glória Aquilo que o Senhor está mandando Eu vou dar na carne Não tem problema não Vou dar na carne Começa na carne Acaba no Espírito Vai dar Vai dar Abre a boca e dá glória E deixa o resto com ele Ele sabe como queimar a carne Ele sabe temperar a carne Ele sabe maluzear a carne Vai deixar Dá glória Dá glória Dá glória Dá glória Dá glória a Deus Estrema as mãos e cante a Deus Estrema as suas mãos para Santo Anjo Estrema as suas mãos para Santo Anjo E nós vamos cantar Recebe a cura Recebe a unção Profetizando sobre esta cidade Se Deus marcou esta fraternal aqui É porque Deus está preparando bênçãos para esta cidade Deus está preparando bênçãos para este campo de trabalho Estrema as suas mãos E vamos cantar Santo Anjo Recebe Recebe a cura Recebe a unção O som de ouça o dia O som de conflito O som de multiplicação Eu quero fazer a penúltima oração Escute Eu quero chamar aqui na frente Você que está conosco nesta noite E você veio a esse Praticamente faltando resistência para continuar a caminhada Você que veio quase jogando a toalha Tentando superar traumas E doenças na alma Você que tem tido dificuldade para caminhar sozinho Tem um altar aqui Sai de onde você está Vem aqui na frente